Uhuuu! 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 Cuidado no mar! Você viu? O cara entrou! Parecia que perigoso! Eu vi que ele tá parando, aí ele pegou e ele picou, pô! Fazer que a ciclovia... Perigosa! É! Você tá também? Você não tá! Você não tá! Opa! Boa noite! Tudo bem? Jóia! Ele passou pela gente lá! Pela tal bike! Não! Ah! Caiu! Já foi! Falo pra você que perigoso aqui Pedro! Tchau! 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 Tchau!